O julgamento de um dos maiores assassinos do Paraná, que estava marcado para hoje, foi adiado por falta de testemunhas. O maníaco da torre é acusado de matar seis mulheres. Bruno Carraro tem mais informações. Olha só, Cid, esse maníaco, Rony Gomes, ele que teria aí matado seis mulheres entre 2010 e 2015, já foi condenado pela morte de quatro mulheres. Mas teve um julgamento em maio de 2022, em que um dos casos, uma dessas mulheres, ele apenas foi condenado por ocultação de cadáver. O Ministério Público do Paraná recorreu dessa decisão e aí então o julgamento seria hoje, para que ele respondesse por homicídio contra esta mulher que foi encontrada em 2012, também morta já em estado de decomposição. Este homem então teria aí duas testemunhas, uma delas era um investigador que encontrou o corpo desta mulher, mas essas duas testemunhas não compareceram hoje pela manhã. Ele é considerado, Cid, um dos maiores seriais killers do Paraná, um dos maiores criminosos aqui do estado. Agora foi adiado então esse julgamento para outubro deste ano. Cid.